Que essa história seja bem contada, historinha do teatro de um grande mestre, Amir Haddad. Eu, pouco antes de começar a levar a sério o lance de fazer teatro, de me profissionalizar como ator, eu vi o Sem Censura, numa meiuca de tarde, assim, de bobeira em casa, e o Sem Censura, e lá estava um homem com um lenço na cabeça, umas argolas grandes uma do lado da outra, por isso eu botei a toquinha, porque eu estou sem o meu lenço aqui, o lenço do cigano, mas está aqui a presença. E a gente se vira com o que a gente tem, e eu vi Amir Haddad falando sobre teatro, falando sobre a vida, falando sobre a arte, falando sobre o homem, falando sobre a mulher, falando sobre o sexo. E até então eu tinha tido experiências poucas no tablado, eu tinha frequentado o tablado, e já tinha feito um curso de comédia del arte com a Mônica Biel, que também foi libertador naquele momento, porque eu sempre me considerei um ator mais livre. E aquela coisa da comédia del arte, de você ter um roteiro estabelecido, mas não ter falas, e ser tudo improvisado, as falas serem poucas, mapeadas, e você improvisar, você ter um motivo em improvisar, aquilo me soou libertador, e naquele momento era aquilo que eu queria fazer. Mas eis que vejo Amir Haddad no Sem Censura, falando, 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 porque o teatro, a liberdade do ator, o sexo é para fora, conquistado para dentro para ir para fora. E eu pensei naquela minha ânsia de artista, assim, cara, eu quero trabalhar com esse cara, eu vou trabalhar com esse cara um dia. Eu projetei isso no universo. Eu quero trabalhar com esse cara um dia. Papo vai, papo vem, a vida vai. Eu entro para a escola de teatro, casa das artes de laranjeiras, e ali tem uma experiência maravilhosa, aprendo muitas coisas com muitos professores interessantes. E eu tive logo o primeiro Renato Caraía de interpretação, que foi um cara que entendeu, não só a mim, mas a minha turma que era muito talentosa, muito para fora, muito talentosa. E ele entendeu aquilo, cara, ele deu gás para aquilo. Foi o primeiro mestre que tive, o Renato Caraía, considero. Um carinho enorme por esse cara. E depois dele, né, assim, vieram outras coisas, né, vieram outros professores que não necessariamente eu tinha afinidade, mas que eu tive que aceitar e me adequar, né, a gente tem que se adequar. Mas necessariamente não eram os caras com quem eu queria trabalhar e tenho respeito a todos eles. E eu cheguei a pensar ali naquela meiuca, né, porra, é isso, cara, não é possível. Começou tão bem com o Renato, né, com essa coisa do teatro mais inteligente, mais humorado, mais expansivo, né, mais livre, mais solto. Mais solto, mais com as cadeiras soltas. Um teatro com o corpo, né, que dança com a música, que escuta, tá tudo atento, não é aquela coisa marcadinha. Com todo o respeito que eu tenho, né, e sempre tive a quem gosta desse tipo de teatro, mas eu nunca gostei. A minha parada era outra. Eu sou surfista, né, cara, né, eu tô dentro do tubo, seja de peito ou de prancha. Às vezes, não, o tubo de prancha é mais difícil, mas eu gosto dessa liberdade, né, sempre gostei. E no meio da cal eu quase desisti assim da parada. A música não me deixou a desistir, né, porque a música, a dança, né, as outras coisas eu fazia. Tudo isso na cal eu fazia por fora, fazia minhas aulas de canto por fora, fazia aula de piano por fora, fazia aula de dança por fora, com outro mestre, Jaime Arouche, enfim, foram muitos mestres. Do canto foi a Ivone Zita, enfim. E ali eu falei, cara, será que é isso? É ator? Eu não quero ser esse ator, não é possível. É só porrada, é só coisa dura, careta, isso não tem a ver comigo, né. Mas eu soube suportar, soube suportar aquilo com a ajuda dos amigos maravilhosos, turma talentuosíssima, né, que quando não estava em mim, estavam no outro. E ali um inspirava o outro. E daí, velho, veio a Miradade para fazer. Quem vem para fazer a formação final de ator, o espetáculo final? O Mambembe, a Miradade, aquele da meiuca de tarde, do sem censura, do lenço na cabeça com as argolas, do ciganão falando do teatro aberto. E aí eu conto uma coisa para vocês que eu vi naquela entrevista depois pessoalmente, porque eu virei um seguidor, um pupilo do Amir, né. O Amir foi o cara que entendeu o meu ator e libertou esse ator. Ele viu esse potencial e ele soube alimentar para que eu pudesse explodir, para que a peruca flambasse. E o Amir diz uma coisa, né, o Amir veio do TBC, veio do Teatro Tradicional em São Paulo, trabalhou com todos os caras e as caras. E ele rompeu com aquilo. E ele foi rompendo, rompendo até chegar na rua, até chegar no teatro de rua, sua maior expressão. Ir da rua, fazer o retorno para o palco e romper com aquelas quatro paredes aprisionantes. E ele falava o seguinte, Marcelo, antes, né, no Sem Censura, ele dizendo como ele chegou no teatro de rua, ele foi saindo do teatro, formou o grupo dele e começou a ensaiar na sala. A sala estava apertada. Ele precisava expandir mais. Foi para uma quadra. As salas maiores foram parar numa quadra de clube. E está evoluindo o sentimento, e está evoluindo. E ele veio, ele veio, ele veio e pá, bateu com as costas na parede no final da quadra e pensou. Essa quadra está pequena, eu preciso sair. Cara, isso é transformador. Isso é uma força. Isso tem uma força do caralho. Para um adolescente vendo esse cara falando dessa maneira. E depois viver isso com ele, me contar isso pessoalmente. E eu ter vontade de fazer um filme do Amir e a abertura ser essa, com caráter fantástico. Ele narrando, né, como ele chegou no teatro de rua, pá, fumaça. Teatro de rua e pam, 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 alegria. E daí vai, fica a ideia aí. E vou mencionar, foi feito um filme sobre o Amir, pelo Claudio Becker, meu grande amigo. O cara que começou a fazer teatro junto comigo, né. Enfim, e eu, quando fui ver o filme dele, eu esperava ver isso no filme, mas não vi isso. E eu acho que isso faltou no filme. Esse caráter fantástico do Amir. E principalmente essa ação, essa transformação de bater com as costas na quadra, na última parede da quadra, olhar para a quadra e ver essa quadra estar pequena. Eu vou para a rua e daí se libertou. Então esse foi o cara que formou a gente com o Mambembe. Uma turma linda, né. Você imagina o adolescente saindo ali, com o testosterona, o sexo batendo aqui, precisando expandir. Uma turma linda, meninos e meninas lindos, né. E artistas com potencial incrível. O Amir soube trabalhar isso para fazer o Mambembe, dando cada personagem para cada ator acertado, né. Eu acho. E eu fiquei com um personagem interessante, o Eduardo, né, que cantava, muitas experiências. E nesse processo do Mambembe, regenerador e de vida e de morte, eu me lembro a gente ensaiando no Glaucio e Rocha, no Rio de Janeiro, todo mundo evoluindo pelo teatro e tal. E eu, cara, senti que o Glaucio e Rocha estava pequeno, aquela horizontalidade ali estava pequena, eu precisava expandir, eu precisava de uma coisa, sabe, uma coisa fantástica que eu viesse de cima, como eu não podia voar, eu comecei a explorar o teatro, né, para sair na minha deixa lá de cima. Então, quando o Eduardo vinha cantando e tinha a ver com o Eduardo fazer aquilo, porque ele estava louco de amor para a Laudelina, então ele ia lá e rasgava o sentimento. E eu, cara, subi para o Glaucio e Rocha lá, bicho, e saí de lá de cima, pelas cortinas descendo, né. Depois o José Maurício, um dos brothers da turma, falou, porra, Fela, o Amir, eu estava com medo, o Amir, cadê o Fela, cadê o Fela, cara, cadê o Fela, que eu não estou vendo ele, está na hora dele entrar, está na hora dele entrar, o Amir vai dar uns porno, ele vai parar esse ensaio e aí quando ele viu explodindo lá em cima, né, cara, aquilo deu um gás. O Amir também gostou, depois ele falou disso. E o Amir trabalha com isso, com horizontalidade, com verticalidade, né, com um que explode ali, que movimenta um que está lá embaixo, é o teatro mais inteligente, incrível e fantástico da vida. E, então, a Amir foi esse cara que me projetou isso, um cara a quem eu devo, né, eu não devo nada, né, enfim, um cara que me inspirou, um cara que me abriu as portas de verdade, assim, depois de ter passado pela Comédia Dela Arte com a Mônica Biel, né, Renato e o cara aí na Cal, no início da Cal, aquela coisa expansiva, depois, porra, para dentro, aí chegou o Amir para dar aquela liberdade. Um pouco antes do Amir Minto teve o Hamilton Vesco Pereira, também outro cara muito interessante, né, mas foi muito rápida a passagem dele. E aí veio o Amir e aí quando veio o Amir arregaçou. E eu sou o artista que eu sou hoje, que é muito por conta desse cara, eu estou falando isso hoje porque é mais uma historinha da minha vida, do teatro, tem a referência desse mestre maior que é a Amir Haddad, formou muita gente, continua formando, fez aniversário agora, mês passado, morro de saudade dele e a próxima vez que eu for rir eu vou estar com ele, dá um beijo na sua boca, Amir Haddad, que você gosta, ele faz assim, dá beijo na boca do nosso mestre e sempre nos encantar, né, com a presença e com as falas do Amir. Eu sou só mais um pupilo do Amir, mais um filhote do Amir nesse sentido da arte, dessa expansão e eu levei isso para tudo na minha vida. Aliás, a vida já tinha me dado isso, o Amir viu, seja na minha carreira tirada de atleta, né, eu queria ser malandro, vagabundo, surfista de praia, de peito, de prancha, né. Eu cheguei a projetar isso, eu quero ir para a Bahia, quero ficar largado lá jogando e eu acabei pegando onda, eu vivi isso na Bahia. Então, o que eu estou falando, basicamente, é o poder do agora, o poder da sua intenção, né, quando você joga para o universo e está conectado, as coisas acontecem. E eu sou a prova disso. Muitas coisas que eu projetei para a grande mãe, para o grande pai, para o grande universo, muita coisa aconteceu. E o Amir aconteceu, né. Vendo o Amir no Sem Censura, o programa era Sem Censura, meiuca de tarde, que é uma hora que me dá um tesão, filha da puta, sempre me deu tesão nessa hora. Aí, porra, sintonizo o canal, está lá a Miradade falando com aquele tesão de teatro. Foda, né, não tem jeito. Aí eu posmei isso, porra, eu vou trabalhar com esse cara um dia. Eu vou trabalhar com esse cara um dia. Um beijo para vocês, essa foi mais uma historinha do MV, espero que vocês tenham gostado. Isso não é um canal, mas é carícia. E a carícia deve ser compartilhada. Um beijo para vocês.